Perfeito, Kaká Bizó, que vamos partir então para a Superliga Feminina, porque tivemos um jogo na semana passada que estava sendo muito, muito aguardado, o SESI Vôleibauru e também Minas, Kaká Bizó, que esse SESI Vôleibauru venceu o terceiro jogo da temporada contra as Minas Tenistas, e agora a briga tá quente ali pelas primeiras posições. O que foi determinante para o SESI Vôleibauru venceu Itambé Minas, 3x7x2, tivemos aí também a volta da Thaísa às quadras, depois de 12 partidas de ausência. Vanessa, essa foi a primeira partida, o pessoal aí vai me ajudar a comentar isso, mas foi a primeira partida que eu vi o Minas não conseguir jogar, o Minas perdeu, o Minas já fez partidas ruins, tudo bem, mas o Minas jogava, errava, contra o SESI Vôleibauru foi impressionante, essa que a gente está vendo aí, a Karol Gattaz, sumiu. Há quanto tempo a gente não vê a Karol Gattaz sumir numa partida? Foi, e até a substituição que foi feita da Thaísa no lugar da Júlia, eu acho que devia ter sido feita no lugar da Gattaz. Depois de muito tempo eu vi a Gattaz sem condições de jogar, ela não bloqueou, ela não atacou, e ela podia, sim, muito bem ser substituída pela Thaísa, quando a Thaísa entrou no lugar da Júlia, que vinha bem, vinha atacando bem, estava faltando achar alguns bloqueios ali, mas a Júlia é boa de bloqueio, então ela poderia ali se encontrar na partida. Mas eu vi o Minas totalmente dominado. Foi, apesar de ser 3x2, os momentos em que o SESI ficou à frente do Minas, ele não deu a mínima chance, a mínima chance, né? E aí foi um banho tático, foi um banho tático e uma jogadora em especial, a hora que as coisas estavam ruins para o SESI, foi a entrada da Denízia. A Denízia entrou no lugar da Maiane, que também não fez uma boa partida, foi uma partida muito ruim da Maiane, mas o Rubinho manteve, e isso é importante, né? Chegando nessa reta final, você manter quem é titular para ver se ela se adapta, se corrige durante o jogo. Mas a Denízia entrou e resolveu o problema, com bloqueio, com ataques, com aquela vibração que a gente conhece sempre, conhece bem, né? Que sempre ajuda o time dela. Então, foi um jogo em que o SESI Bauru não foi individualmente muito bem, a Nia Ryd oscilou bastante, a Sueli e a Thais com muita dificuldade no ataque, mas o time jogou, o time se impôs, o time taticamente se completou, né? E acho que essa foi a razão da vitória. Pô, Cacá, além da aplicação e banho tático que você falou, né? Pode dizer também que a resiliência de um time que cada vez parece mais encorpado e ciente da sua capacidade também pesou? Porque o primeiro set, o Minas ganhou fácil, você pega os ataques e contra-ataques, 20x6 foi uma pancada no SESI Bauru, e no quarto set, quando o SESI Bauru já vencia por 2x1, estava 16x13 e tomou uma parcial de 12x2, né? Que terminou 25x18, e mesmo assim se reergueu no quinto. Então, está mostrando essa resiliência de um time cada vez mais forte de conjunto? Tá, tá, exatamente, Rafa. Porque não é sempre que todo mundo vai estar bem, né? Mas é nesse momento que você consegue ver um time forte, que fala assim, não, segura aí, você não está bem no ataque, passa aí, se preocupe em passar que o resto eu resolvo. E só para ter uma ideia, ó, como o SESI não foi tão bem, né? Oscilou bastante. No quarto set, tirando a Denise e a Nia Ritz, as outras jogadoras só fizeram dois pontos. Só duas pontuaram. Aí, como é que você volta para um quinto set jogando bem como o SESI voltou, né? Exatamente pela superação. Ó, você foi mal, esquece, eu preciso de você aqui, vamos receber, estão forçando para cá, se preocupem em receber, eu vou botar no chão. E aí, no quinto, né, o time voltou a se encontrar. E foi um show no quinto set também, porque não deu a mínima chance para o Minas. Tanto que, eu anotei aqui, ó, olha o problema do quinto set para o Minas. O Tino, Ozoi e Kissi bateram 15 bolas, somando as três. Só duas foram para o chão. Né? Então, não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Precisa melhorar, precisa ter uma postura um pouco mais forte nesses momentos decisivos contra as equipes que ele vai enfrentar. O SESI e o Bauru é um time que pode muito bem aparecer na frente do Minas aí numa semifinal. E aí, a postura tem que ser outra. Cacai, como você viu esse retorno da Thaís às quadras? Você projetava que acontecesse nos playoffs, né? Acabou acontecendo antes aí na reta final do retorno. Ela já foi à quadra, já ajudou o time ali diante do SESI e Bauru, um confronto complicado. Como que você avalia essa volta da Thaís? Voltou no terceiro sete, não foi decisiva, né? Como não era para ser também depois de tanto tempo fora. Mas se ela já está em condições, é muito bom que ela volte agora e se prepare para o playoff adequadamente. Sobre essa questão da resiliência que o Rafael comentou, né? A resiliência que o SESI e o Bauru apresentou nesse jogo. Até a última temporada, a gente criticava muito a instabilidade do time, se perdia ali no passe e não conseguia jogar. Por que que esse SESI e o Bauru mudou nessa temporada? O que tem feito esse time estar mais estável e apresentar esse tipo de resiliência, né? Mesmo na dificuldade, conseguiu se levantar, se erguer e virar a partida para cima do Minas? Eu acho que assimilou um modo de jogar que o Rubinho pretendia, né? Com uma consciência e disciplina tática maior. O Rubinho também acertou ao colocar um time titular definido com as duas centrais. Tinha muito aquele negócio, nós temos quatro centrais, aqui jogar, jogou. Cara, precisa ter duas titulares. Quem são? Se não tiver bem, entra outra e joga. Mas as duas titulares são essas. E foi o que ele fez. A Sueli, que era uma jogadora que ia estar ali só para passar, precisou entrar. A Drusila ainda não está bem, teve uma recaída ali. Ela até postou do processo que ela está passando. A Drusila vinha bem. Passa a ser uma opção boa se conseguir se restabelecer e estar junto com o time. Mas o Rubinho aceitou a equipe. A chegada da Thaísa também ajudou bastante. A Thaísa não é uma jogadora que vai ser sempre decisiva, mas nessa composição ela fica muito bem. O time sofreu nesse jogo por causa da instabilidade da Nia Reed. A Nia Reed, que vinha sendo regular o tempo todo, deu uma oscilada. Mas a maturidade do time conseguiu superar isso, tomou duas porradas aí em dois sets. Mas ganhou o jogo. Um jogo equilibrado contra um adversário direto. Então eu vejo o time do SESI Bauru crescendo exatamente nesse sentido, no sentido coletivo. O Rudá fala assim, independentemente do resultado, o Drusila faz falta, viu? O Levi lembra da Thaísinha. A Thaísinha encaixou no time. A gente não pode esquecer também, né? Um desfalque do Minas que sempre pesa, que foi a ausência da Pridaroite. O Minas sofreu demais na recepção e a gente viu o quanto que a Pridaroite faz só. A Priscila Souza foi muito bem, mas não consegue compor essa linha de passe como a Pri estava conseguindo, deixando menos quadra para o Zói e o time jogando melhor. Cacá, a gente vê aqui na foto a Macris, né? Comemorando o ponto junto com a Thaísa. Ela vem sendo substituída com bastante frequência nessa temporada. Isso, de uma certa forma, incomoda a jogadora? A Prields tem entrado muito bem com a Kisse. Em algumas situações elas mudam até a história do jogo. Mas a Macris sempre foi aquela titular absoluta que raramente saia de quadra e a gente está vendo um cenário diferente nessa temporada. Não deveria, né? Não deveria, porque as substituições que o Nicola faz geralmente elas são táticas. Então, se você sai na rede porque tem alguém mais alta e você pode contribuir para uma melhor ofensiva do time, você não tem que reclamar, você não tem que sentir. Você vai para o banco, bate palma e torce para quem entrou e bem. E o Minas tem ganho jogos com essa formação, com essas inversões. Agora, o que está acontecendo é que a Macris ela está saindo por questões técnicas. E aí, sim, incomoda. Porque uma jogadora como a Macris, que é considerada a melhor jogadora do Brasil, sai do time dela porque não está bem tecnicamente, é claro que incomoda. E a gente viu uma cena dela discutindo com o Nicola que mostra bem isso, num pedido de tempo ali. A gente não tinha visto até então. Então, reforço o que você acabou de falar. Existe um incômodo, uma insatisfação, que às vezes não é nem com o técnico, é com ela mesma, né? Mas que acaba exteriorizando. Pô, Cacai, nesse jogo também acho que teve questão de tomada de decisão, né? Porque no primeiro set, a Coutinho termina com 11 pontos e daí em diante a Macris reduz muito o número de bola para a Coutinho, né? Tanto que eu acho que quando o Nicola teve essa discussão e ele coloca a Prihelds de volta, a primeira sequência da Prihelds já foram três bolas para a Coutinho, para tentar recolocar a oposta no jogo. Então acho que a Macris também, nesse jogo específico, não estava sentindo muito bem quem estava confiante, quem estava virando bola. Eu acho que o que teve, Rafa, e a levantadora tem muito disso, é buscar quem não está no jogo para colocar no jogo. E eu acho que a Macris se preocupou muito com isso, né? Então, naquele momento, quando ela tirou a Coutinho do jogo, falou assim, bom, deixa eu colocar as outras no jogo porque ela já está. E aí você às vezes perde. O Marcelo Negrão fala muito isso, né? Porque ele jogava de oposto, ele falava assim, não pode perder o oposto. O oposto precisa estar sempre atacando. Então, uma bola ou outra precisa estar voltando lá. Opa, vai lá, lembra como é. E eu acho que teve uma preocupação muito grande da Macris, especialmente com a Carol Gattaz, nesse sentido. Eu preciso botar ela no jogo, eu preciso voltar, e aí não deu certo, não. Eu queria ler uma mensagem aqui, uma pergunta do Samuel Serra. Cacá, Thaísa, tem chance de não voltar a ser a mesma depois de mais uma lesão? Então, Samuel, o problema é o tipo de lesão, né? Precisa ver como que ela vai recuperar. Você tocou num ponto-chave aí, que é o tempo de estrada, né? Quanto mais tempo de estrada tem o jogador, mais difícil é a recuperação. E a lesão da Thaísa, que é uma fratura por estresse, ela é muito difícil de ser zerada. A Thaísa é uma jogadora que tem uma resistência à dor e uma resiliência impressionantes, mas é questão fisiológica, né? Vai ficando mais difícil, sim, a recuperação, mas eu acredito nessa disposição da Thaísa, que é própria dela. Ela vai acabar essa Superliga, ela vai continuar, ela vai chegar bem, mas precisa ver como que vai ser um tratamento com ela a partir daí. Porque é uma contusão que eu já vi muita gente parar por causa disso. Agora, Marcos Martins, Cacá Bizó, que vamos falar da arbitragem vergonhosa, lances polêmicos, cartões. A OZÓ, inclusive, lá nas redes sociais dela, ela não economizou nas palavras, criticou bastante a arbitragem em relação a Itambé Minas e SESI Vôleibauru. Está difícil, né, Cacá Bizó, que está difícil. A gente fica falando da importância do desafio, mas também os próprios árbitros não estão se ajudando. É, concordo, Vanessa. Eu acho que tem que ter um movimento aí dos dois lados, né? Eu estou vendo a arbitragem muito frouxa, no bom sentido, não dá para ser bom sentido chamar de frouxa, né? Mas que não seja pejorativo, pelo menos. Mas a arbitragem, ela está deixando muita coisa acontecer. Aí, quando ela precisa agir, precisa agir com o cartão, né? Fica muito na conversa, muito, ai, deixa eu ver, ai, vê se pegou, vê... Cara, o desafio é para ver se pegou ou não, se foi dentro ou se foi fora, acabou. Se o outro pediu, se não pediu, se acusou, se não acusou, o desafio está lá para isso, vira as costas e para de falar. Agora, tem técnico que não para de falar, tem jogador que não para de falar, tem capitão que enche o saco de todo mundo. Pô, todo mundo tem que colaborar, porque não tem árbitro também que aguente ficar ouvindo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, e precisando controlar banco, precisando controlar banco de reserva, né? Eu estou vendo o segundo árbitro também, às vezes muito omisso. Nós precisamos ter uma arbitragem de chão mais presente, né? Toque na rede, é muito difícil você ouvir um apito, não é? Do árbitro que está aí embaixo. Porque ele fica naquela, ah, eu não vou apitar, porque vai ter o videocheque. Cara, apita! Apita! Se não foi, não foi. Só apita quando tiver certeza. Então, esse pulso da arbitragem é que não tem mais por causa da facilidade do videocheque. Aí, suscita essa reclamação toda, que acaba tumultuando o jogo, tumultuando o ambiente, aí ninguém mais consegue segurar, porque um time fica provocando o outro, a arbitragem não tomou conta, precisa fazer uso do cartão, e aí está estabelecido esse circo aí que a gente está vendo em algumas partidas. Cacá e Vanessa, eles ficam passivos mesmo quando não tem videocheque, né? Eu já me incorporar essa passividade. Eu acho que o Minas tem direito de reclamar pelo seguinte, um ataque da Neriman no fundo, que foi dentro, seria 5x1 no quinto set, que estava 4x0, o Sérgio fez 1, seria 5x1 e virou 4x2, poderia mudar a história do jogo. E o que mais me incomodou foi um outro ataque da Neriman e na linha lateral, que eu não sei se pegou no pé da Dani Lins ou não, porque até a câmera da transmissão não estava boa. Mas a gente tem árbitro principal, árbitro de baixo, bandeira, e ninguém viu o lance, aí o árbitro manda voltar o ponto. Alguém tem que ver essa bola, não é possível. É, perfeito, perfeito, concordo, Rafa. E aí parece até, passa a sensação que eles ficam tranquilos com o erro, porque afinal não tem o videocheck, e deveria ter o videocheck. Ficam jogando a culpa do trabalho ruim na falta do videocheck. Mas... Eles vão se acostumando mesmo, vão fazendo uma arbitragem, e como lá não tem videocheck, não dá... Cara, eu já vi arbitragem muito boa sem videocheck, e que o cara foi presente ali. Né? Mas cria realmente uma facilidade que... Eu acho que... Fica terceirizando a culpa. É claro que a gente precisa do videocheck, mas fica terceirizando a culpa. A Ozoy, nas redes sociais, não aliviou para a arbitragem brasileira. Falou um monte ali, soltou os cachorros. E ela está acostumada a jogar nas ligas internacionais? Diga, Kaká. Não, pode completar. Desculpa. Não, você ia falar que ela está acostumada a jogar nas ligas gringas, liga japonesa, liga italiana. Imagina chegar aqui no Brasil e descobrir que não tem videocheck. E eu imagino que os times mineiros fiquem ainda mais revoltados, porque quando jogam lá, tem o videocheck. Quando eles saem de lá, aí eles ficam convivendo com esses erros de arbitragem, essas injustiças das marcações. E tem alguns erros que os jogadores precisam entender, porque a gente vê no videocheck, você tem toda a tecnologia, você fala assim, nossa, essa bola foi dentro. E é uma mordidinha que ela dá ali. Essa bola, se o cara errou ou se o cara acertou, está dentro das limitações humanas. Não adianta você... Agora, uma bola que é antes da linha, o cara não pode errar. Um pisão na linha de ataque, uma invasão da linha central. O segundo árbitro e o primeiro estão lá para ver isso. Ah, eu não vi. Você não viu, você é incompetente, desculpe. Você está lá para ver isso. Acompanhe aqui. Você não tem que olhar mais nada, se foi dentro, se foi fora, se foi dentro, se foi fora, se pegou. Está atacando do fundo. Eu tenho que olhar o pé do cara e atacar do fundo. E existe uma relação do primeiro árbitro com o segundo? A seguinte questão, por exemplo, o bloqueio está junto lá do primeiro árbitro. É o primeiro árbitro que vê o toque na rede do bloqueio. O bloqueio está aqui junto do segundo árbitro. É o segundo árbitro que vê o toque do bloqueio na rede. E é só dividir função. A hora que tiver o bloqueio aqui perto de mim, eu sou o segundo árbitro, eu vou ficar com o olho só no bloqueio. Eu não tenho que ver mais nada. A partir daí, o atacante caiu, ele vai invadir, não vai invadir? É ali que eu tenho que ver. Por quê? Porque o segundo árbitro não vê dois toques, não vê condução, tem quatro fiscais para ver bola dentro, bola fora. Por que eu vou ficar olhando o jogo? Entendeu? Então, tem que ter uma coordenação de arbitragem que volte a sentar todo mundo. Hoje, dá para você chamar a arbitragem de todo o país pela internet. Faz uma conferência online. E fala assim, gente, está acontecendo isso, isso e isso. Vamos tomar tal, tal, tal atitude. Eu não quero ver ninguém olhando a bola correr se o lance está correndo na rede. Pronto. Quer ver outra coisa? Na semifinal, o vôlei Renata reclamou muito de uma invasão do honorato tocando a bola do lado de Campinas. Cara, por que não tem um videocheque disso com uma câmera instalada exatamente no comprimento da rede? Ah, isso aí não é bola de videocheque. Lógico que é. Se é possível, tem uma câmera lá, volta a câmera e vê se ele tocou na bola. Se ele tocou na bola no campo contrário, não é interpretação, como muita gente fala. Interpretação, quando você fala assim, foi dois toques ou não foi? Foi condução ou não foi? Se o cara tocou a bola no espaço contrário, não é interpretação. Ou tocou ou não tocou. Não é? Então, tem algumas coisas que realmente o pessoal que reclama da arbitragem está correto. mas eu respeito muito a arbitragem e eu acho que os jogadores e a comissão técnica precisam entender que se eles não colaborarem também fica caótico como está ficando em alguns jogos. concorda. Cacá, esse confronto então Itambé-Minas e SESI Vôleibauru pode ser uma semifinal da Superliga Feminina. Vamos pular agora para um outro time que jogou nessa sexta-feira, Osasco-São Cristóvão Saúde. Vamos falar um pouquinho do Osasco que venceu o Brasília Vôlei porque amanhã tem Osasco-São Cristóvão Saúde e Itambé-Minas lá em BH, um clássico lá em BH que também é importante para definição de posição do G4. Osasco já voltando àquela formação original que você também vinha defendendo aqui sobre a volta de Tiffany para a saída onde ela se sente mais confortável e rende mais e Carla para a entrada. E foi um jogo tranquilo, né? Brasília tinha aprontado para cima aí do Osasco no primeiro turno, foi um jogo difícil, voltou à formação original, lógico que o Luiz Omar tem que tentar a melhor forma, mas eu acho que tem que partir daí. Carla e Michelle na ponta, Tiffany na saída e outra coisa que eu vinha chamando, pedindo, né? A melhora da Fabiana e a Fabiana jogou muito bem, bloqueou, atacou muito bem com eficácia, né? Então, é o caminho para o Osasco voltar. Está claro que a Fabiola é a levantadora do Bisonar, né? E é uma jogadora experiente, é uma jogadora que pode fazer a diferença se estiver focada, se estiver inspirada e não podemos levar em consideração o adversário, Brasília, com todo o respeito à Brasília, mas Brasília está caindo, né? De produção no campeonato e o Osasco precisa sonhar lá em cima, precisa pensar nos adversários como o Minas que ele vai enfrentar. E esse jogo vai ser muito interessante, porque o Osasco vinha de uma sequência ruim, fez uma boa partida com uma formação nova, enquanto que o Minas vem de uma derrota para o Sesi Bauru, que não encontrou saída quando foi pressionado taticamente. Cacá, uma pergunta sobre esse Osasco. O Luiz Omar retomou o time de antes, mas acho que não basta só isso, né? O time que vinha andando só tinha perdido uma partida na temporada, mas não basta só retomar o time. Esse jogo contra o Minas é fundamental até pela confiança na retomada dessa formação, pensando já em play-offs, porque assim, vencer o Minas você chega grandão em umas quartas de final. Se perder, pode dar aquela titubeada novamente de será que é isso, esse é o time? Sim, sim, eu acho que sim, Rafa, porque vamos dizer que o Osasco faça, mesmo que não ganhe, vai fazer uma partida ótima, vai para 3x2 com o Minas, com essa formação, com a Fabiana jogando bem, cara, achamos o time. A dificuldade contra o Minas vai ser a dificuldade contra um SESI Bauru, contra um Praia Clube, contra qualquer adversário desses que brigam pelo título. Achamos o caminho, vamos embora, vamos treinar, vamos aprimorar, vamos acertar alguns detalhes, mas pelo menos saiba a estrutura que tem. E a mesma coisa para o Minas. Eu acho que é importante também para o Minas fazer um bom jogo contra o Osasco para falar assim, olha, nós estamos na briga, nós estamos na briga, estamos jogando de igual para igual também contra quem precisa jogar. Porque a decisão entre essas equipes, e coloco aí o Flamengo também, o SESC Flamengo, vai ser em detalhe, vai ser em detalhe. Agora, todo mundo precisa jogar bem, precisa jogar bem para o detalhe pesar, porque detalhe só pesa quando as equipes são parelhas, um time muito melhor que o outro não tem detalhe que tem conta de uma decisão. A gente fala tanto em a Superliga mais disputada da história, mas essa acho que vai ser, Cacá, porque tirando ali o duelo entre Dentio Praia, Clube e Pinheiros, os outros, para mim, estão todos em aberto. A gente tem hoje à noite, SESC, RJ, Flamengo e Barueri, o SESC em franca evolução, e o Barueri vem de uma vitória imponente sobre o Fluminense, Cacá Bizó, para a gente fechar hoje o nosso programa, o que esperar deste confronto? O duelo com o Barueri é mais um teste de fogo para o SESC e Flamengo? Eu acho que sim, e a prova também do SESC e Flamengo sempre faz jogos equilibrados contra o Barueri, de mostrar que a ascensão é para valer, essa curva aí é para continuar subindo, e o Barueri precisa mostrar um pouco mais de constância, é um time muito inconstante, tem feito ótimas partidas, mas também partidas em que não tem tido tanta chance de vencer alguns adversários, então se esse jogo aí eu acho que pode trazer bastante confiança ou para um lado ou para o outro, e só falando nele, Vanessa, Barueri se ganhar do Flamengo fica a um ponto do próprio SESC Flamengo, vai para quinto lugar, mas tem chance de brigar pelo quinto lugar, e o Flamengo garante o quinto se ganhar do Barueri, e vai ficar apenas um ponto do Osasco, olha que jogo importante para a classificação. Nesse momento a gente tem aqui o Dentio Praia Clube 52 pontos, e também Minas 49 pontos na segunda posição, o Cacá estava falando sobre essa disputa do quinto lugar, o SESC RJ Flamengo está com 39 pontos, e o Barueri com 35, quatro pontos, aí separando os dois times, faltando duas rodadas, sendo que hoje tem o confronto direto, então entre Cariocas e a equipe do José Roberto Guimarães. E olha, esse jogo do Praia Clube contra o Curitiba pode dar o primeiro lugar para o Praia, hein? O Praia, se vencer o Curitiba, vai para 19 vitórias, e ninguém mais alcança, tá? Então é um jogo importantíssimo, e outra, para o Curitiba, se ele perder, ele já está na segunda divisão, na Superliga B. Cacá, sobre o Praia, rapidamente, no último jogo contra Valinhos, voltaram Soelen e Brailin, o quanto é importante para esse Praia, qual o ganho desse Praia da volta, principalmente da Brailin? Ah, 80%, Rafa, 80%, a Brailin é a jogadora que pode desequilibrar, sem a Brailin, a gente já viu que a Anny Baus fica muito abaixo do que ela estava jogando, e o Praia ganha não só pela entrada da Brailin, mas pelo desafogo em cima da Baus, a Baus precisa contar com a Brailin para o rendimento dela subir de novo. Cacá falou, então, sobre esse jogo que nós temos na rodada de amanhã, dentre o Praia Clube Curitiba Vôlei, temos também também Minas, Osasco, São Cristóvão Saúde, outro jogo importantíssimo, em Fluminense e Pinheiros, o Pinheiros não consegue mais chegar no Fluminense, mas de uma certa forma vencendo o ganha moral para os play-offs. O Pinheiros é o único que não acontece mais nada nas próximas rodadas, está lá em oitavo, vai pegar o primeiro, agora o Fluminense, ele segue na briga pelo sexto se vencer, não passa Barueri no sete Avereje, mas continua a briga. E no outro jogo, Vanessa, se o Minas vencer o Osasco, já é o segundo, e o Osasco mantém a briga pelo terceiro se vencer. Cacá, rodada importantíssima. Cacá, você que tem experiência como técnico também, como trabalhar nessa situação do Pinheiros, que você já não chega mais em sétimo, já não é mais superado, nesses últimos jogos já trabalha pensando no praia, talvez poupando alguém que estiver muito correndo risco de lesão, ou já montar um time de acordo com o que você pensa para o jogo do praia, lógico, é improvável, primeiro contra o oitavo, mas nessa condição de não ter mais nada, não perde posição e nem ganha, como que trabalhar pensando nos playoffs? Rafa, eu vou pensar no time do Pinheiros, então não é uma análise generalizada. O time do Pinheiros, ele não mostrou força ainda para passar das quartas de final. Todos os jogos que ele fez com os times que estão à frente dele, não teve nenhuma partida que a gente pudesse ter falado assim, ah, o Cruzeiro pode ganhar. Então, a minha preocupação seria construir uma mentalidade vencedora, mesmo que num espaço curto, para que o Pinheiros pudesse entrar no playoff em condições de brigar. Então, eu não pouparia, eu trabalharia de alguma forma algumas novidades, algumas jogadas diferentes, algumas formações, cobraria demais desse time um rendimento capaz de chegar no playoff para fazer um papel melhor, um papel mais bonito, porque, se não, o que nós vamos ficar fazendo? Vamos poupar porque... Ah, vamos poupar porque vocês precisam estar... Vocês ainda não mostraram que vocês estão bem. Eu quero sentir isso, eu quero ter certeza, vocês precisam ter certeza disso. Então, eu acho que esse é o momento da cobrança, já não vale mais nada, se tinha alguma pressão, vocês não têm mais pressão, quero ver se vocês jogam. Eu acho que essa é é o que o Pinheiros tem que fazer. Vamos juntar aqui e vamos jogar mais do que a gente jogou até agora, porque senão o campeonato acaba daqui duas semanas. E tem uma questão importante também, acho que fazia duas ou três temporadas que o Pinheiros não disputava os playoffs, então, de qualquer forma, já foi uma vitória para o projeto nessa temporada estar dentro do G8. do G8. Obrigado.